Após o apito do técnico Ederson Ramos, começa o treino preparatório. Uma preparação não apenas para jogar bola, mas também para um aprendizado que eles levarão para toda a vida. Aqui as crianças treinam e se divertem ao mesmo tempo. É uma forma de motivá-las para a prática de atividades físicas, através da educação esportiva e social proporcionada pelo esporte. Trabalhando não só apenas a performance no futebol, na formação de iniciação esportiva, como também a parte social. Trabalhando e ensinando também, mais que o futebol, tratando e compartilhando sobre a cidadania, transmitindo informações sobre os direitos e garantias fundamentais da proteção infantil juvenil com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como também visando a preparação dentro desse processo a longo prazo, na formação e iniciativa do futebol. Vários treinos são executados, fazendo com que as crianças desenvolvam várias habilidades. O objetivo dessa escola de futebol de base não é apenas preparar os alunos para o futebol, é também prepará-los para a sociedade. Quem conta o quanto é importante para essa garotada estar nessa formação é o atleta profissional Gil Pernambucano. Sou atleta profissional de futebol, já há 15 anos atuo nessa área, e falar um pouco da importância e do privilégio que essa garotada está tendo de estar participando de um projeto como esse, que é fundamental, porque como o professor até mesmo citou o professor Ederson, aqui não trabalha só a performance do futebol, mas ele amplia todos os âmbitos do que um garoto que está começando, ele precisa justamente para se desenvolver futuramente. Então, assim, é de fundamental importância que os pais que forem ver, estiverem vendo o nosso trabalho, venham a entender a filosofia do trabalho da FB. Uma filosofia que vem dando certo. Alguns deles já sabem até o que querem ser quando crescer. Caminhoneiro. Como é que é a escola aqui? Te ensina para a vida também ou só para o futebol? As duas coisas. Juiz. Eu, quando crescer, eu vou ser músico ou futebolista. Eu vou ser goleiro. E a escola está te proporcionando essa vontade, esse dom de ser goleiro? Tá. Tá gostando? Tô. Que é justamente não só captar garotos, né, para se tornarem atletas profissionais de futebol, mas também para formar cidadãos. Então, esse é o intuito da FB. A gente conta com a participação de outros garotos que têm interesse, né? Enquanto eles não crescem, vão aproveitando cada segundo de aprendizado. FB! 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 FB!